Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre a cúpula do Mercosul. O Lula virou agora o presidente do Mercosul, tem uma rotação na presidência do Mercosul, então era na vez do Brasil, o Lula se tornou o presidente do Mercosul pelos próximos seis meses, e aí teve uma cúpula do Mercosul, mas que acabou rachada, e justamente pela posição do Lula de apoio a Maduro. Lula não consegue abandonar Maduro, Lula nunca vai abandonar Maduro, Putin, armadinejar, tudo quanto é ditador do mundo, Lula ama esse pessoal. Esse pessoal é o foco dele, é o paradigma de sucesso do Lula, são esses ditadores no mundo. Não tem como mudar isso. Aí o Lula está jogando o Brasil numa posição extremamente desconfortável por conta disso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, Atos Ultra Super Mega Hiper Antidemocráticos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula assumiu a presidência do Mercosul, e aí teve lá uma reunião de cúpula em que estavam presentes os presidentes, o Lula evidentemente, o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, também do Uruguai, o Lacalipol, e do Paraguai, o Benítez. Todos eles estavam ali presentes e discursaram e coisa e tal. O Lula, no discurso inicial dele, ele nem falou nada sobre a Venezuela, meteu a louca, fingiu que não sabia, né? Só que aí o Lacalipol, ele entrou e fez duras muito críticas, né? Tanto o Lacalipol do Uruguai e o Mário Abdo Benítez do Paraguai fizeram críticas muito duras à Venezuela, exigindo uma posição clara do Mercosul. Eles sabem que o Mercosul não vai se posicionar contra a Venezuela enquanto o Lula for presidente. Por quê? Porque o Lula ama o Maduro da Venezuela. O Lula adora o Maduro. Ele entende o Maduro como o paradigma de sucesso do regime socialista latino-americano. É a mesma coisa, é o paradigma do Fidel Castro, né? É o que eu falo pra vocês, esses comunistas de cabeça branca que tem aqui no Brasil, que na verdade tem na América Latina inteira essa cambada de merda, que já tá na hora de morrer já. Esse pessoal todo ainda tem a visão romântica da década de 1950, quando teve a Revolução Cubana e que o Fidel Castro foi lá e tomou a ditadura e coisa e tal. E eles esquecem de tudo que aconteceu desde então, de Cuba tá na merda que tá agora, completamente quebrada, sem nenhuma economia funcional, sem nada que preste ali, as pessoas fugindo de Cuba desesperadamente e coisa e tal. Mas na cabeça desse pessoal isso é o paradigma de sucesso. E de certa forma, eles não estão errados. Por quê? Porque eles estão vendo o sucesso não do país, eles não querem o sucesso do país, eles querem o sucesso do comunismo, eles querem o sucesso do partidão, da galera, da patota deles ali. E nesse ponto eles estão certos. Se você pegar os partidos políticos em Cuba, a elite do funcionalismo público ali, a elite do governo cubano, ganha dinheiro pra caralho. O filho do Fidel Castro fica passeando de arte lá nas ilhas gregas, lá o ano todo. Esse pessoal fica muito rico. O resto do povo é que se ferra completamente, né? Enfim, um absurdo completo isso. E daí o Luiz Lacalipou, que é o presidente do Uruguai, criticou muito duramente. Olha só, está claro que a Venezuela não vai virar uma democracia saudável e quando há um indício de possibilidade de uma eleição, uma candidata como Maria Corina Machado, que tem um enorme potencial, é desqualificada por motivos políticos e não jurídicos. Típico de regime ditatorial, né? Do pessoal fazer lá, botar ela, tirar ela da disputa, tirar candidato da disputa. Foi o que fez o Ortega. Ah, o Ortega ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição depois de botar sete candidatos da oposição inelegíveis. Alguns presos, outros tornados inelegíveis. O Maduro já começou agora. Ele tornou a Maria Corina Machado inelegível porque ela estava despontando nas pesquisas. Mas se aparecer outro entre agora e a eleição, pode ter certeza, vamos botar inelegível também. É o que o Lula vai fazer aqui no Brasil também. O Lula já conseguiu colocar o Bolsonaro inelegível. Aí tem o pessoal que fala, não, agora a direita vai ficar bem porque não tem um Bolsonaro à direita, agora vai funcionar e vai ter candidato e não sei o que lá. Vai se ferrar igual o Maduro, igual o pessoal da oposição ao Maduro, oposição ao Ortega. Tirou o principal candidato porque é o principal candidato. À medida que chegar mais perto da eleição, qualquer um que despontar vai ser automaticamente um candidato antidemocrático, que fala fake news, que não sei o que lá, não sei o que lá. E, portanto, o Xandão vai lá e vai tornar o cara inelegível também. É a mesma coisa, é o mesmo padrão. O povo brasileiro votou nisso, inclusive muitos dos isentões que estão achando que vai ter outros candidatos aqui, que o STF não vai mais impedir ninguém no final das contas. Vamos ver como é que vai acontecer isso daí. O Benítez, o Mário Abdo Benítez, lá do Paraguai, também colocou aqui, o único limite razoável para a integração dos países deve ser o respeito à democracia e aos direitos humanos. Ou seja, ele está vendo os eventos na Venezuela com muita preocupação e que a coerência não pode ser deixada de lado no último minuto. Está todo mundo criticando o Lula pela posição dele junto ao Maduro. E o pior é que o pessoal não percebe que isso enfraquece a posição do Brasil como um todo. Porque, por exemplo, a cúpula rachou. Ou seja, nesse momento não tem nenhuma condição de tomar nenhuma decisão no Mercosul. Nada vai passar. O Lula queria propor um monte de coisa, queria propor, por exemplo, a resposta muito forte à comunidade europeia. Vocês lembram, na época do Bolsonaro, houve a assinatura de um acordo entre o Mercosul e a comunidade europeia. E depois a França voltou atrás, depois a Holanda também, alguns países voltaram atrás, falando não porque tem que ver, o negócio está queimado e coisa e tal. E o Lula queria dar uma resposta a isso. Só que o Lula não vai conseguir. Por que ele não vai conseguir? Porque ele se coloca numa posição muito frágil. Esse negócio de apoiar o Maduro não tem desculpa, não tem como você fazer isso de forma justa. E não só aqui no Mercosul, mas no mundo inteiro. É o que eu falo que dá você apoiar a Rússia nessa guerra com a Ucrânia. Ninguém, nenhuma pessoa sã no mundo acha que a Rússia está certa nessa guerra. Não tem essa possibilidade. Pode ser que a Rússia ganhe a guerra. Isso pode acontecer. Mas que ela está certa? Não. Ela está claramente errada nessa história. Aí você ficar do lado dela ou ficar passando pano dizendo não, mas talvez... Você está jogando o poder fora. Você está jogando fora qualquer influência que você possa ter nesse negócio. É o que o Lula fez lá na Europa passando o papel de palhaço. E nisso também jogando o Brasil um pouco mais ladeira abaixo. Quem manda esse pessoal ter colocado esse jabuti nessa árvore? Porque não tem a dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso aí é jabuti em ar. O Lula eleito presidente do Brasil é jabuti no alto de árvore. Como é que botaram isso lá? Eu não sei. Quem botou eu não sei. Mas que está estranha essa história, está. Enfim, o Lula agora também que quer fazer a resposta contra a comunidade europeia não vai conseguir. Rachou a cúpula do Mercosul em cima de uma coisa que ninguém tem dúvida. Que o Maduro está errado. Que o Maduro é um ditador. Que a Venezuela está fracassando com mais uma ditadura latino-americana de merda da esquerda aqui, né? Enfim, o Globo pega leve. O Globo, né? É o que eu falo. Isso é outra coisa também, né? Vocês não acham esses jornalistas aqui do Globo, da Folha de São Paulo ficam falando assim não, que surpresa o Lula ele está gostando de ditador. Nem imaginava. Lula, você não pode gostar do Maduro. Você é um democrata. Não pode fazer... Não, não acredita. Esse pessoal está mentindo pra você. Eles sabiam desde sempre que o Lula é o pior desses todos. Entre Hugo Chaves, Maduro, Ortega, Fidel Castro e o Lula. O Lula é o pior de todos. Então eles sabiam que o Lula ia fazer essa ligação toda com esse pessoal. Eles estão plenamente de acordo com tornar Bolsonaro inelegível, não é? Você pode ver aqui. O pessoal aqui na imprensa brasileira ninguém está tratando essa inelegibilidade do Bolsonaro como um absurdo que é. Para pra pensar. O Bolsonaro representa a voz de metade praticamente dos eleitores brasileiros que votaram nele. Por que deixar o cara inelegível? Por que impedir essas pessoas de votarem nele? Porque essa pena não é uma pena para o Bolsonaro. É uma pena para 60 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro. Muitos deles queriam votar de novo na eleição de 2026 e vamos ser impedidos de fazer isso. Então, o TSE não está punindo o Bolsonaro. O TSE está punindo você. Está punindo os brasileiros que votaram em Bolsonaro no final das contas. Exatamente como Maduro faz na Venezuela. Exatamente como Ortega faz na Nicarágua. Esse pessoal aqui do Brasil eles gostam de dizer que não, são ditaduras. Não imaginava que o Lula ia apoiar ditadores e coisa e tal. Não, eles imaginavam isso. Eles queriam exatamente isso. Eles estão do lado do Lula para o que der e vier. O que eles querem, o que esse pessoal repórter do Globo quer aqui, é também estar no bem bom da elite cubana que fica viajando cheio de dinheiro enquanto o povo está na merda. Eles querem estar na lista dos maiores milionários do mundo lá da Venezuela. A filha do Hugo Chaves parece que está entre os mais ricos do mundo. Justamente, esse pessoal quer estar nessa elite e para isso o povo tem que se ferrar. Mas aí o povo, foda-se, eles não estão nem aí para o povo. Então, essa é a coisa. Não acredite em repórter arrependido do Globo. Não acredite em MBL arrependido. O pessoal do MBL diz, não imaginava que o Lula fosse a gostar do Maduro. Não, o Lula ganhou por causa do MBL, ganhou por causa do Nando Moura, ganhou por causa dessa isentosfera paulista ali do PSDB e coisa e tal, aquele pessoal ali em cima do muro, Maílson da Nóbrega, Armínio Fraga. Este pessoal está de acordo com tudo que o Lula faz. Eles não estão surpresos com nada. Eles sabiam que o Lula ia para esse caminho da ditadura e apoiaram o Lula mesmo assim. Tanto que nenhum deles reclamou do principal opositor do Lula ter sido tornado inelegível agora. Nenhum deles reclamou. Por quê? Porque eles estão de acordo. Eles concordam com isso. Eles gostam de dizer que estão acima, que não gostam de ditadura, mas adoram, torcem para a ditadura aqui no Brasil. Enfim, o Lacalipou mandou a verdade lá, criticou o imobilismo, ou seja, a imobilidade do Mercosul de não querer criticar a Venezuela e se recusou a assinar a declaração conjunta com a Argentina, Brasil e Paraguai. O Benítez do Paraguai criticou também, mas acabou aceitando, acabou assinando a declaração conjunta e ele próprio também emitiu uma própria, uma declaração só do Uruguai criticando a Venezuela pelo abuso da democracia. E não é só isso não, é que o Uruguai já está ameaçando mais uma vez fechar o acordo bilateral com a China e chutar o Mercosul para fora. Cara, o Mercosul já deu o que tinha que dar com esse mando de socialista por aqui, meu amigo, tem que sair do Mercosul o mais rápido possível. Pena que Bolsonaro não saiu de lá, a gente tem que sair desse troço, isso não tem futuro. Um monte de socialista falido querendo fazer bloco econômico, corre disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.